Oi, gente linda! Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. E, gente, o vídeo de hoje a gente vai dar sequência aqui na transformação do nosso banheiro. E eu tô super empolgada porque os planos mudaram. Sim, minha gente, se eu finalizasse essa transformação no vídeo anterior, ela não ia ficar tão boa quanto a finalização nesse vídeo de hoje, gente. Por quê? Encontrei materiais aqui em casa, outras coisas pra gente usar nessa transformação e deixar esse banheiro ainda mais perfeito, ainda mais impecável. Tô super empolgada, feliz também, eu acho, gente, que o resultado vai ficar muito, muito top. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês aí no final desse vídeo, se vocês gostaram dessa transformação, tá bom? Vou começar aqui, gente, a adiantar o passo a passo do que a gente tem pra fazer nesse banheiro porque tem muito trabalho por aqui ainda hoje. Vou compartilhando tudo com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Antes da gente começar esse vídeo, já chega por aqui apoiando o meu trabalho, né? Como é que você faz isso? Deixando o seu like, compartilhando o vídeo, comentando bastante, interagindo comigo, tá bom? E se você é novo, nova por aqui, já aproveita pra se inscrever, fazer parte desse canal e dessa família. E bora, gente, que tem muito trabalho e eu tô super motivada pra gente finalizar esse banheiro hoje e deixar ele assim, ó, maravilhoso. Vamos lá comigo. Olha o que eu encontrei, gente. Achei aqui quantidade de vinil suficiente pra gente envelopar tudo que a gente precisa aqui nesse banheiro. Eu acho que esse mármore aqui, Carrara, né, gente, que ele tá um pouco mais escurecido aqui, os veios, olha, vai super combinar com a torneira preta, o kit de banheiro preto. Vou pintar, ó, aquele puxador ali também de preto pra combinar outras coisinhas ali que a gente teve ideias também. Vamos pintar, colocar em prática com vocês no vídeo de hoje. Encontrei o suficiente, gente, tanto pra gente aplicar na parede, que já já eu mostro pra vocês, quanto pra gente envelopar esse granito aqui, que vai ser super fácil esse envelopamento, porque a pia, gente, é sobreposta, né, então é só a gente colocar ali, ó, o mármore. Vai combinar com as prateleiras, né, vai dar a impressão que tudo é pedra. Gente, vai ficar top demais. Vou trocar esse assento ali, ó, que está amarelado. Melhorar esse rejunte. Enfim, gente, deixar esse banheiro com cara de novo, cara de reformado, gastando muito pouco, né? E bora lá, que eu vou compartilhando aí tudo com vocês. Eu espero que vocês gostem e eu queria ouvir a opinião de vocês ao final desse vídeo. Tchau. 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 Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que tiramos a cuba, a torneira e toda aquela cola que estava aqui em cima da pedra. Pra você aplicar o vinil, o bom é que a pedra esteja bem limpinha, sabe? Então, a gente fez toda a limpeza já aqui agora. Eu vou deixar já preparada pra gente aplicar quando eu voltar, porque agora eu tô saindo pra levar as crianças na escola. Vou aproveitar pra passar na casa de construção pra comprar as coisinhas que eu preciso pra finalizar essa transformação hoje com vocês, tá bom? Então, a gente já volta aqui aplicando o vinil. Passamos aqui, gente, pra buscar logo o material que a gente precisa pra fazer a instalação lá da torneira. Essa medida mesmo. E é isso, ó, tá vendo, gente? São dois nipes e aí aqui um tezinho de meia, ó. Aí com isso a gente consegue fazer lá a instalação da torneira. Deixa eu aproveitar pra ver se já tem o jet. Que eu quero contar, gente, as minhas coisas. Ah, amor, esse aqui, ó, é fosco, não é? É. Ó, tá vendo, gente? É fosco assim. E tem também dele com brilho, que eu acho que vai ficar melhor lá pra pintar os puxadores da cozinha, ó. Eu quero pintar o puxador da cozinha. Não tô vendo o preço dele aqui, ó. Eu vou perguntar, tem dessa outra marca aqui também, ó. Da guepar, né, guepar. Esse aqui é marrom, ó. Mas tem preto aqui do lado. Aí eu vou pedir pra ver lá o preço. Eu acho que é puxador 1 dá, né, amor? Ah, olha que bacana esse aqui, ó. É pra alta temperatura. Pra você pintar moto, churrasqueira. Aguenta mais, tá vendo, ó. Tinta para partes externas de objetos expostos a altas temperaturas. Legal, legal. Esse aqui é o fosco, ó. Ah, não, é alta temperatura também, ó. Só que no preto fosco. Aí tem metálico, ó. O prata, né. Vou ver se eu levo esse aqui. Vou pegar os dois pra gente ver o preço. Pega aqui pra mim, ó. Pra jogar lá no quintal aquele remédio. Ah, é bacana isso aí, né. Eu só tenho essas duas marcas aqui dentro. Vamos ver o preço desses dois. Eu acho que é isso que a gente precisa agora, né, pra finalizar lá. Mais nada, né. O que é isso, gente? Deixa eu ver, depois eu conto pra vocês o quanto que a gente pagou. Tem uma fechada lá. É, tem ainda, ó. Aqui, ó, o que a gente comprou pra fechar lá. Até agora a gente não fechou. Mas vamos fechar, gente. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ó, já melhorou. E aí 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 E aí